Vamos levantar essa bola aqui, quem é mais protagonista no futebol brasileiro, André Galvão? Não, não tem discussão, você me perdoa, você tá me perguntando isso mesmo? Tô! Não, não é possível, você tá me perguntando isso mesmo? No argumento do Júlio Casares, o São Paulo eliminou o Palmeiras. E o Palmeiras eliminou o São Paulo ano passado, né? Então, posso só colocar uma situação antes? Ué? É o seguinte, quando a gente vai falar em protagonismo no cenário nacional, essa é uma discussão que a gente tem antes da temporada. Quem é que entra na temporada brigando por títulos? Nessa temporada 2023, ninguém apontava o São Paulo. Ele não era protagonista, não era. Ele não era apontado como favorito... O Botafogo, que é o líder, não era protagonista. Também, também. O São Paulo não era apontado como favorito pra nenhuma competição. Ele não estava entre os protagonistas do futebol brasileiro. Ele avançou na Copa do Brasil e conquistou essa condição. Mas não dá pra comparar com o Palmeiras e Flamengo com relação aos últimos anos. Não existe discussão nesse sentido. Essa discussão é inútil. O São Paulo foi protagonista lá atrás, né? Foi o clube a ser seguido lá atrás. Era o clube modelo até 2008 ali. Até mesmo sem títulos, ainda continuou sendo o clube modelo ali em 2009, até 2010. E acabou, acabou. Nunca mais o São Paulo foi protagonista. Pode até voltar a ser um dia. Tenho certeza que tem muita gente séria trabalhando pra isso. Mas nunca mais o São Paulo foi protagonista, né? Depois nós tivemos o Corinthians. O Corinthians foi protagonista durante uma década, praticamente, no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, ele é assim. Ele é feito de ciclos. No período que o Corinthians foi protagonista, o Cruzeiro teve ali um pedaço curto, né? Mas teve. Rivalizando. Mas teve ali um pedaço curto, né? O Cruzeiro, o Atlético Mineiro, teve um pedaço curto, né? E agora, desde 2000 e... O Grêmio do Renato também. Exato, exato. Mas desde 2016, o futebol brasileiro é polarizado por Palmeiras e Flamengo. Com um ano que o Atlético Mineiro conseguiu furar essa bolha, mas foi um ano só, né? Em 21. É, em 2021 e Palmeiras e Flamengo estão todos os anos disputando todos os títulos. Acho, inclusive, que desde 2015 não tem um ano sem um título importante de Palmeiras ou Flamengo. Desde 2015. E aí, Van Drago, Renata Saporito? O fato de ter eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, pegando essa resposta do Júlio Casares ontem ao Roda Viva da TV Cultura. Sim. Muda um pouco o pensamento de vocês? Não, eu acho que se a gente for colocar num pacote tudo o que o Palmeiras fez, vem fazendo, aliás. Nessa era Abel, contra números não há argumento, gente. Eu parto dessa presunção. Mesmo porque o Palmeiras continua ganhando. Esse ano, o Palmeiras tem tudo para ser campeão novamente da Copa Libertadores. Tem chances ainda de ser campeão brasileiro. Acho que o São Paulo fez um jogo perfeito contra o Palmeiras no Allianz, onde a equipe Alviverde foi eliminada. Mas foi um jogo pontual. A rivalidade vai sempre existir, mas acho que o Palmeiras e o Flamengo hoje são as equipes mais fortes do futebol brasileiro, com sobra. Eu acho que não dá para a gente incluir a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras nessa discussão. Porque, embora o Palmeiras esteja passando por um excelente momento, quando as duas equipes se enfrentam, é difícil para todo mundo. E talvez o time mais difícil para o Palmeiras continue sendo o São Paulo, vivendo um péssimo momento em sua história. Mas aí você está falando do enfrentamento desolado. Exatamente. Porque o Casares cita, nós passamos do Palmeiras, que hoje tem um dos melhores times do futebol sul-americano. De fato, o São Paulo passou. Mas isso ainda não o transforma num protagonista no cenário nacional. Mas, gente, se ele for campeão da Copa do Brasil, ele não pode se comparar a Palmeiras e Flamengo. É a minha opinião. Eu também acho que não. Porque, assim, eu acho que o São Paulo vira protagonista quando ele se tornar um clube consistente. Ou seja, ele conquista a Copa do Brasil, continua tendo um time forte, e a gente começa a apontar o São Paulo como um dos favoritos nas principais competições. Aí eu acho que ele se torna protagonista. Hoje o São Paulo não chegou ainda, não voltou a esse patamar. Não, eu acho que não tem nem discussão em relação a isso. Está muito longe ainda, né? Está muito longe. É só olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Onde é que está o São Paulo? No Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que apura os melhores trabalhos, né? Quando a gente vê realmente o trabalho refletindo na tabela do Campeonato. Palmeiras e Flamengo tiveram anos ruins nos últimos tempos em edições recentes do Campeonato Brasileiro. Mas eles nunca ficam para baixo de quinto, sexto, né? Muito difícil. Sétimo. Não fica para baixo disso justamente porque são protagonistas dentro do futebol brasileiro. E o Cazares, ele fala de uma eliminação que aconteceu. O São Paulo acabou de eliminar o Palmeiras. Mas acontece que eles não se enfrentaram só uma vez na gestão dele, né? O São Paulo eliminou o Palmeiras outra vez na Copa do Brasil o ano passado. O Palmeiras ganhou uma final de Campeonato Paulista em cima do São Paulo. O São Paulo ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. O Palmeiras eliminou o São Paulo de uma Libertadores. É equilibrado. É equilibrado. O Júlio viajou na maionese, então. Se colocando na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo. Eu só acho que assim, o presidente do São Paulo, ele deu uma declaração meio fora de hora. Meio... Uma entrevista fora de hora. Eu acho que mais importante do que a gente discutir essa questão do protagonismo ou não, eu percebo que o momento talvez não tenha sido muito adequado para o presidente Júlio Casares se expor dessa forma, passando até uma certa arrogância, né? Que é uma coisa que é grudada de uma forma geral na direção do São Paulo. Isso não era hora, né? Ele foi questionado sobre o trabalho da gestão. E aí ele... Ele quis valorizar a própria gestão. Ele foi questionado a respeito do campo bola, aquilo que aconteceu na gestão. Eu só quero pontuar uma situação. Quando a gente fala sobre protagonismo no futebol brasileiro, eu quero sublinhar isso. Nós não estamos falando sobre a história ou tamanho dos clubes. Nós estamos falando sobre o momento. Como o Galvão colocou, é cíclico. O São Paulo já foi mais protagonista, ou já foi protagonista. Hoje, hoje, até por conta da saúde financeira do clube, o São Paulo tem dificuldade de montar grandes times. Ele perdeu esse protagonismo. Ele não é apontado como favorito nas principais competições nacionais. Mas é uma parada cíclica. O São Paulo pode voltar. Não estamos discutindo tamanho, tampouco história, tá? É, eu acho. Ah, quem é o protagonista da novela das oito? Apesar que não é mais novela das oito, eu não sei nem que novela tá no ar, que eu não assisto essas porcaria. Ah, mas é o Lima Duarte. Ok, é o personagem principal. Não dá pra dizer que hoje o São Paulo é protagonista no futebol brasileiro. Ele pode ganhar do Flamengo os dois jogos, tá? Ele pode ganhar do Flamengo os dois jogos e ser campeão da Copa do Brasil. Se você pegar aí no futebol atual, no futebol momentâneo, o que cada um colocou na prateleira recentemente, não dá pra colocar o São Paulo nesse pacote. Desculpa, Júlio. Sabe que eu tenho o maior respeito por você. Acho que você é um grande profissional. Você luta pelo bem do São Paulo, sim. Mas nessa eu não posso concordar com você. Eu não posso concordar com você. Palmeiras e Flamengo, como diz Bruno Henrique, estão em outro patamar. Em todos os aspectos. Não é só no âmbito esportivo, não. Eu não gosto realmente quando flerta, flerta com a arrogância. Eu não gosto. Eu acho que, por exemplo, o rival do São Paulo na final da Copa do Brasil, hoje é o time mais arrogante do Brasil. Disparado. Mas ele não diminuiu ninguém, André. Que é o Flamengo, né? Disparado. Ele teria sido arrogante se ele tivesse diminuído os outros. Ele não diminuiu ninguém. Ele só disse que, aí nesse caso, ele só disse que na gestão dele o São Paulo voltou a ser protagonista. Eu acho que ele errou. Você se igualar nesse quesito, eu acho uma viagem. Eu acho que, enfim, não era a hora. Ele não diminuiu ninguém. Aí, nesse aspecto, eu discordo de você. Ele não diminuiu ninguém. Ele seria arrogante se, de repente, ele tivesse falado que o São Paulo voltou a ser o principal o clube do Brasil superando Palmeiras e Flamengo. Aí, sim, ele não falou nada disso. Ele só colocou que na gestão dele ele entende que o clube voltou a ser protagonista. Eu discordo dele, mas nessa fala eu não vi nada de arrogância.